Música Olá amigos do programa Magia Cigana Hoje eu estou aqui para falar de um assunto importante E hoje eu deixei o pai Lucas descansando um pouquinho Estou com um convidado especial aqui Hoje conosco aqui no nosso programa Magia Cigana Eu estou recebendo o Babadiba de Emonjá Ele é Babalorixá de matriz africana Presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul Coordenador estadual da Renafro Saúde Formado em saúde coletiva pela URGS E já já vou conversar com ele sobre o movimento agora Que tivemos aqui em Porto Alegre nessa semana Na segunda-feira, último dia 7 Que foi o julgamento no Tribunal de Justiça da Lei Que instituiu o feriado municipal de 20 de novembro Da morte dos zumbis dos palmares Primeiramente eu vou cumprimentar o Babadiba Muito obrigada pela sua presença aqui na Magia Cigana Obrigado, é uma satisfação estar aqui E Babadiba, já vou de saída já O nosso público aqui da Magia Cigana A maioria são leigos São pessoas que gostam da religião Mas que ficam mais como plateia Pessoas que cultuam para si Tem seu carinho por as entidades E eles vão me perguntar Então eu já quero que de antemão o senhor diga Por que Iemanjá? Bom, Iemanjá é uma expressão iorubá Na verdade, o nome da divindade Iemanjá no Brasil É um nome abrasileirado Porque Iemanjá no iorubá é uma construção Na verdade é uma expressão Que significa mãe cujos filhos são peixes Que é Iemanjá Então por isso Iemanjá E o Babadiba, como presidente do Conselho do Povo de Terreiro O senhor estava à frente aí Eu vi nas fotos, eu vi na mídia, eu vi no Facebook À frente desse julgamento Que infelizmente não foi tão favorável assim para nós da religião O senhor pode explicar então o que aconteceu nesse dia? Bom, na verdade é a segunda vez Que Porto Alegre tenta fazer uma lei Considerando 20 de novembro Um feriado municipal Diversas capitais já é feriado No Rio de Janeiro, por exemplo, na Bahia Porque, bom, o Zumbi dos Palmares foi um herói da comunidade negra Foi um grande herói dos quilombos dos Palmares Enfim, que lutou pela dignificação do povo negro Que foi um símbolo de resistência A partir de uma iniciativa aqui Uma demanda do movimento social negro de Porto Alegre O delegado Cleito assumiu, puxou para si A função de criar uma lei para instituir esse feriado E, bom, como a outra vez que nós já tínhamos tentado o feriado Também sofremos uma ação de constitucionalidade E perdemos o TJ Porque já tinham muitos feriados E a Constituição, tanto municipal como estadual Como federal, não permitia a criação de mais um feriado A não ser que ele fosse religioso Bom, dessa vez nós sugerimos Que esse feriado também dialogasse com a religiosidade de matriz africana Então, o dia 20 de novembro passaria a ser feriado municipal Fazendo alusão à morte de Zumbi dos Palmares E um dia de reflexão da religiosidade afro-brasileira Bom, o feriado foi aprovado na Câmara Passou uma votação muito boa E o Sindicato dos Logistas de Porto Alegre Alegando que seria um dia de perda financeira para eles Que prejudicaria o trabalhador Como se o Estado já não tivesse quebrado Exato Entrou com a ação Com a argumentação ainda de que, bom A Câmara Municipal Colocando o argumento de reflexão Sobre a religiosidade de matriz africana Estaria tentando burlar o próprio TJ Que já tinha tido uma decisão anterior Negando o feriado Bom, tivemos ali o Ministério Público Que se manifestou contrário também ao feriado Também entendendo que a Câmara Estaria tentando ali burlar as decisões do TJ E também o relator foi na mesma linha O relator que fez o relato ali da ADIM Promovida a ação direta de inconstitucionalidade Promovida pelo Cinde Lojas E tivemos ali uma fala do desembargador Rui Portanova Que é um aliado histórico das questões raciais E não só raciais como afro-religiosos no Estado Há alguns anos, até em 2001 Quando nós conseguimos aqui no Rio Grande do Sul Que foi a jurisprudência de aprovar O primeiro casamento realizado Dentro de um terreiro e certificado por uma federação Que foi jurisprudência para o Brasil todo Coincidentemente era uma filha de santo lá do meu terreiro O juiz Portanova foi o relator dessa ação E que nós também Foi um tema de repercussão nacional Nós também ganhamos E o doutor Rui então fez uma preeleção maravilhosa Uma aula de direito constitucional E também chamando a atenção ali dos desembargadores Dizendo que, bom, um tema com essa relevância Não poderia ser julgado E nem analisado de uma forma tão rasa Tão simplista Mas que deveria ser, sim, consultado toda a legislação E que, bom, o contrário de que todos os outros teriam dito Nós teríamos uma alteração no Código Civil Que favorecia o feriado nesse dia E que, inclusive, com decisões do Supremo já Apontando nessa direção E foi uma preeleção de uma hora Sei lá, uma hora e dez minutos Foi tão bom Ele falou tantas coisas que a gente teria vontade de dizer Que mesmo sabendo que naquele espaço ali do TJ Não é permitida a manifestação do plenário Mesmo assim nós aplaudimos A fala dele A fala dele E aí quando terminou o aplauso O presidente disse Olha, não é permitida a manifestação desse tipo Da plenária nas sessões do TJ E a próxima manifestação que tiver Nós vamos esvaziar o plenário E um dos militantes ali desavisados Gritou racista E a democracia E aí ele falou Esvazia Esvazia o plenário Ah, que situação, né? Não teve empurrões Não teve violência Nada disso Mas, bom, a gente levantou E eu ainda, no momento, eu disse Olha, eu vou sair desse plenário Com a cabeça erguida Porque o doutor Rui Porta Nova mereceu os aplausos Ele mereceu Foi uma defesa brilhante Coisas que às vezes a gente perde para ganhar Que ganham a satisfação E esse julgamento acabou sendo ali A portas fechadas E deu oportunidade De cada desembargador, então Desfilar ali Todo o seu preconceito Todo o seu racismo Inclusive Nos chamar de mal educados E acabamos, então, perdendo a votação Por 20 votos favoráveis A ação direta de inconstitucionalidade E 6 votos Contrários, né? Que os contrários nos favoreciam Mas fica aí uma brecha Para que a gente possa entrar com recurso No Supremo Tribunal Federal Era isso que eu ia perguntar Se vai... Eu acredito que não vamos deixar assim, né? Tem que ir à luta Tem que tentar reverter Claro que leis são leis Mas, às vezes, a gente tem que ter o bom senso Acho que faltou foi... Talvez o bom senso De entender que a pessoa só se manifestou, né? Só teve um... Botou para fora alguma coisa Não foi uma ofensa Foi uma maneira de se expressar Às vezes até de... Como é que eu vou dizer? De querer chamar a atenção Ou de elogiar, né? É E também, assim, eu acho que a gente pode fazer uma leitura Assim, do presidente do TJ Que também, bom O posicionamento do Dr. Rui Foi tão contrário ao geral ali Que isso incomodou Incomodou ele Ele não poderia descontar no desembargador Então foi uma forma também De descontar ali na plenária, né? Porque, bom Nós estamos no estado do Rio Grande do Sul É o berço do racismo brasileiro Aqui é o segundo estado menor Em população negra do Brasil Primeiro é o Santa Catarina Segundo é o Rio Grande do Sul Terceiro lugar É Paraná Mas o Rio Grande do Sul também Ele é o estado das contradições, né? Ele é o estado que tem o maior número de terreiros do Brasil E Alvorada também tem bastante casas, né? É, Alvorada Antes do mapeamento feito pelo MDS Era a cidade que tinha o maior número de terreiros do Brasil Depois do mapeamento do MDS É Viamon Viamon São lado a lado, né? São lado a lado Mas eu ainda, eu acho Bom, como eu fui candidato a vereador esse ano E eu fiz campanha aqui em Porto Alegre E fiz campanha na periferia E eu me dediquei Eu direcionei a minha campanha Para os terreiros de periferia De invasões Por exemplo, da Ristinga Da Lomba do Pinheiro Da Bom Jesus, enfim E me baseei também para fazer essas visitas Pelo mapeamento que o MDS fez Que é o Ministério de Desenvolvimento Social Para cada endereço que o MDS indicou Eu encontrei mais 10 terreiros Então esse mapeamento está muito frágil É muita gente Ele apontou 1.300 terreiros em Porto Alegre E a gente estima que tenha mais de 10 mil terreiros Agora uma coisa que me chamou a atenção Foi o, assim, ó Vou abordar uma outra questão aqui Que até não foi combinada Mas, assim, ó Diante de tantas casas De tantos religiosos Nós somos muitos Poucas pessoas foram, né? Ali no tribunal Talvez se eles tivessem tido um impacto De fechar a Bórdia de Medeiros De botar o povo na rua realmente, né? Claro que a gente entende Que as pessoas trabalham Que, enfim, tem Mas em alguns casos Uma coisa que a gente precisa se conscientizar É que realmente, gente Eu não posso falar porque eu não fui Eu sou aquela Estou tentando Mas, assim, ó Falando de uma coisa que também não fiz, né? Mas, assim, a gente tem que de agora em diante Eu acho que botar na cabeça Que é importante Não é importante, às vezes Para as pessoas que estão levando à frente Mas é importante de ir nos movimentos E de sair De eles verem Quanto povo nosso está guardado dentro de casa É, eu tenho uma visão sobre isso Nós tivemos, nós vivemos aí Mais de 500 anos, né? De repressão e de racismo Bom, o povo negro veio para cá escravizado E foi o único povo que acreditou Naquele engodo de que religião e política não se discutiam As outras religiões discutiram E estão mandando no Brasil hoje Nós vamos demorar o mesmo tempo Que demorou Para se construir essa consciência política Fragilizada Para desconstruir, né? Então não vai ser da noite para o dia O nosso povo é um povo que trabalha 24 horas por dia Mas tem também um embate aí Porque, bom, a maioria dos terreiros, né? Separa muito, bom, o que é a questão, por exemplo, do movimento negro E o que é a questão para o povo de terreiro, né? Tem muita gente que acha que, bom, zumbi de palmares não tem nada a ver com terreiro Mas tem tudo a ver, né? A nossa base, a nossa sexualidade Claro E falando nisso, falando em Alvorada Dia 23 de novembro tem um movimento lá, né? Dia 23 de novembro Nós, bom, como eu sou o presidente do conselho do povo de terreiro do estado do Rio Grande do Sul O conselho do povo de terreiro é um conselho de direitos sociais É um conselho, é uma instituição pública, né? Que tem a chancela do estado Foi criado por um decreto do governador Tato Sugeiro na época A partir de uma demanda do movimento do povo de terreiro Para ser criado esse conselho, né? Foi feita uma conferência estadual do povo de terreiro Que mobilizou mais de 5 mil terreiros em todo o estado Teve uma conferência em março de 2013 Que colocou 750 delegados, pais e mães de santo, no Hotel Embaixador em Porto Alegre Discutindo e apontando política pública para o povo de terreiro Que apontou a necessidade da criação de um conselho estadual Que servisse ali de interlocução entre o poder público e esse setor da sociedade Que é as tradições de março africano, um bando aqui, um bando E antes, bom, se desse um problema O estado não saberia quem quer recorrer Não a uma federação, mas quais das federações, né? Tem um monte aqui Então, o conselho foi instituído Como eu fui um dos iniciadores desse movimento Acabei sendo eleito presidente do conselho E uma das ações do conselho, que está com um ano e meio de gestão, mais ou menos Foi selar essa parceria com a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado Pela simples razão de que, bom, é uma crescente os casos de intolerância religiosa No Brasil todo e no Rio Grande do Sul não é diferente De ataques por outras religiões E também pela sociedade civil que não compreende as nossas práticas Inclusive de agressão física, né? Eu mesmo fui pego pelo colarinho, quando saía do Palácio do Governador Por uma senhora que me puxou pelo colarinho e disse Jesus me tirou dessa e vai me tirar também E eu sendo militante do jeito que sou Eu me senti extremamente fragilizado Sabe por que eu vi agora? Porque eu fiquei dois anos na igreja evangélica E eles adoram testemunho, né? Eu sou o contrário Nesses dois anos eu perdi tudo Porque eles vão para a igreja e eles ganham tudo, né? Eu quando eu fui para lá, eu já diria para ela Bom, minha amiga, mas então Quando eu fui para lá eu perdi tudo E Alvorada tem tido muitos casos de intolerância Inclusive de agressão, né? De pai e mãe de santo E lá nós tivemos agora três denúncias, né? De uma Yalorixá e dois Yalorixás que tiveram no conselho Pedindo socorro Porque, bom, a queixa vai à polícia Faz uma ocorrência E manda para o Ministério Público O Ministério Público penaliza mesmo Fora os casos que a gente não pode atuar De Alvorada Que, bom, lá teve o babaluchá, o pai João O pai João de Xangô Que acabou revertendo por conta própria mesmo Ele foi para cima E, bom, o juiz, o procurador do Ministério Público Diz que ele era um baderneiro E que se ele queria fazer barulho Que fosse fazer barulho no mato E ele acabou fazendo uma frente No Chamon, mas mais no final ali do processo Que a gente foi para lá Para conversar com o Ministério Público, enfim Então, nós criamos essa parceria com a defensoria Com a ouvidoria da defensoria pública E no que consiste essa parceria? Nós vamos lá No dia 23 Com a ouvidora, isso Com a ouvidora A gente chega lá às 14 horas Marca uma agenda com a ouvidora Da defensoria pública do Estado O conselho do povo de terreiro O Ministério Público local A defensoria local Para justamente falar sobre os casos Dizer para ela o que é o espaço de terreiro Por que, por exemplo, o terreiro não pode ser considerado um templo Porque normalmente é o espaço que a gente mora Como é que o Ministério Público vai chegar ali Vai lacrar e vai dizer Não, é proibido Não pode É a morada da gente É o espaço que a gente mora E também dizer que, bom Se você for medir realmente os decibéis Você vai ver que O decibelímetro não vai alcançar o limite Que a lei fixa como perturbação ambiental Então, essa perseguição É pura expressão do racismo É E falando em racismo Dia 20 de janeiro Que é uma sexta-feira Tem a marcha, né Gostaria que o senhor usasse o nosso espaço também Para convidar as pessoas Para saírem às ruas nesse dia Onde vai ser essa marcha? A nona marcha pela vida e liberdade religiosa Do Estado do Rio Grande do Sul Ela acontece desde 2009 Quando o Brasil todo começou esse movimento Por que dia 21 de janeiro? Dia 21 de janeiro Morreu a mãe Gildásia De Oxalá, na Bahia Que teve a sua imagem Exposta no jornal da Folha Universal Com uma tarja no olho Dizendo charlatões Lesam o bolso do povo brasileiro E ela se deporou com a sua foto E passou muito mal E foi para cima E a partir do momento que ela foi para cima Para fazer denúncia Ela teve o terreiro dela invadido pelos evangélicos Que depredaram o terreiro Ela acabou infartando e morrendo No dia 21 de janeiro E esse dia, a partir da mobilização nacional O presidente Lula, na época, então Declarou, decretou Dia Nacional de Combate a Intolerância E o Rio Grande do Sul não podia ficar para trás Porque aqui nós temos muito caso de intolerância Nós iniciamos em 2009 A primeira marcha pela vida e liberdade religiosa Que tem colocado, então, no de 10 mil Pais e mães de santos nas ruas Para denunciar os casos de intolerância religiosa E para pautar o poder público Sob políticas públicas para povo de terreiro E uma estratégia de defesa mesmo Contra esse processo de intolerância religiosa Então, esse ano vai ser dia 20 Porque dia 21 cai sábado E aí, bom, no sábado Uma marcha não para o trânsito Não pauta ninguém A gente, a marcha, ela sai às 18 horas Do Largo Glenipérez Ali da Borja de Medeiros Ela desce a Borja de Medeiros Até a Perimetral Ela pega a Perimetral E acaba ali na usina do gasômetro Ali na usina do gasômetro A gente entrega um presente Com um barco Para os orixás das águas Então, nesse dia Vêm todas as pessoas Que sofreram intolerância religiosa Enfim, para fazer seus relatos A gente convida o poder público A gente pauta ali também A Brigada Militar Que é importante a gente sensibilizar Porque, bom, quem é que recebe os chamados? É a Brigada Militar Bom, quando souber que é um terreiro Que chegue devagar E dizer também para os pais e mães de santos Que recebam a notificação Mas que a polícia Ela só pode entrar no terreiro Se ela tiver mandato Se ela não tiver Ela notifica O rito continua O batuque Ou a sessão Ou o saravá Continuam E aí depois O pai e a mãe de santos Vão ser chamados Lá no Ministério Público Para prestar o seu depoimento Mas que não podem parar Nem recolher tambor Nada disso Nem levar ninguém preso Mas isso é importante O senhor salientar aqui Porque isso Já foi assunto E já foi uma dúvida minha Nunca tive problema com o vizinho Graças aos nossos guias Mas muita gente tem E um dia até questionei Com o Lucas também Falando Eles vêm e mandam parar Então assim Eles podem vir e notificar Mas não podem entrar Não podem entrar Não podem recolher tambor Não podem prender ninguém É Foi uma denúncia Foi uma denúncia de barulho E tal Eles entendem como Como perturbação da ordem pública É Eles podem notificar E se Por um acaso Algum pai ou mãe de santo For chamado Cacique de Umbanda Enfim Para No Ministério Público Não assinem nada Sem a presença De um advogado E Importante Procurar o nosso Conselho do povo de terreiro Por conta dessa parceria Que a gente tem com a ouvidoria Nós estamos criando Um dossiê E também vamos criar Uma cartilha De orientação Para esses casos Não orientação Só do pai de santo Com a magia Ou da mãe de santo Mas também De como o judiciário Deve fazer essa leitura Porque eles têm Eles têm dado despachos E decisões muito equivocadas Nos tratando como boate Ou mesmo como bardeneiros E na verdade É a nossa expressão Religiosa E que a gente tem direito Um direito constitucional Que é inviolável também É Isso é bem interessante salientar Porque assim Como eu friso novamente Com certeza A partir agora Da presença do Babadiba Aqui conosco Todos os assuntos Que foram pertinentes A religião A magia cigana Vai abrir espaço Ele foi o nosso primeiro convidado Pode ter muitos Desde que seja Um assunto geral É Nosso primeiro convidado Uma demonstração Da magia cigana De que estamos Abrindo as portas Abrindo o espaço Transformando o programa Magia cigana Também num espaço Democrático E que as pessoas Podem se sentir à vontade Se não através de mim Do pai Lucas Através dele também Que é o presidente Do povo de terreiro Que é um espaço Para falar de assunto geral De algo assim Legal Que seja assim Para esclarecer Para trazer uma transparência Para a população Eu estou cedendo Esse espaço aqui no programa Porque eu acho interessante Olha Era uma dúvida Que eu já tive Porque eu também Não escondo A gente tem casa aberta Aqui na cidade Era na Cidade Baixa Agora é na Zenha Apenas há cinco anos Então assim A gente também começou A gente também iniciou Como muitos estão começando Muitos estão iniciando Nossa religião É feita de pessoas humildes De pessoas que às vezes Falta o recurso Falta a informação Então que bom a gente poder Usar a TV Esse espaço gratuito Para colocar para as pessoas Os seus direitos Então dia 20 de janeiro É um dia Que o pessoal está convidado Para essa marcha Não é, Babadiba? Isso Dia 20 de janeiro A concentração é às 16 horas Ali no Largo Glênio Pérez Esse ano a gente vai tentar Conseguir alguma parceria Com alguma escola de samba Para mobilizar o povo ali E depois a gente sai Encaminhada Até a usina do gasom Agora é bom É bom alertar Gente Normalmente a marcha É 40 graus de calor Nesse dia 20 de janeiro É um calorão É A gente fria do cérebro Então assim Pessoal Como vai faltar assunto Para ainda Tem mais coisas a serem faladas Eu vou convidar o Babadiba Para a gente fazer Um segundo programa Então nós vamos Encerrando aqui Já que estamos nos últimos minutos E eu vou convidá-lo Para a gente continuar o assunto Agora no próximo programa Queria lembrar o nosso público Antes de eu me despedir dele Que estaremos atendendo agora Do dia 12 ao dia 16 de dezembro Em São Paulo Tá pessoal Consultas presenciais Devem ser agendadas Através do nosso WhatsApp 519728-0478 Lembrando que em Porto Alegre Agora tem que acrescentar O 9 na frente Tá Mas eu vou convidar O papo tá legal Muito interessante Eu vou convidar ele Para ficar aqui conosco A gente vai fazer Um segundo programa Que estará O nosso programa Ele vai na TV Urbana Na Poa TV No canal 20 de Santa Cruz São três emissoras diferentes Aqui em Porto Alegre Mas ele também Ele é postado no YouTube Todos os domingos Nosso canal do YouTube Magia Cigana Então assim Nesse programa Que vocês estão acompanhando E esse assunto Vai seguir no YouTube Domingo que vem também No nosso segundo programa Porque tem mais assunto A ser falado Que é muito importante Para o pessoal Da religião E para o pessoal Que gosta De saber De estar por dentro Um comentário rápido Babadiba Todo esse preconceito Todo esse racismo religioso Mas o senhor também Não só como presidente Mas o senhor também É babalorixá Nós temos muitos clientes Que buscam a nossa ajuda E quando nos vê na rua Nos viram a cara Quando nos vê O senhor deve ter passado Já por essa situação Então que sirva também De reflexão Para essas pessoas Que ficam às vezes Com esse racismo contra nós Mas que se deparam Com a gente Naquela situação lá Como o senhor deve enfrentar Muitas vezes Atende muito advogado Muito juiz Mas daí na hora de Vamos ver A religião é ruim Na hora de botar A sua verdade E parabéns A esse desembargador Que apoia tanto A religião Eu agradeço hoje A sua presença aqui E o senhor aceita o convite Para a gente continuar o assunto Aceito sim Eu que agradeço E quero parabenizar Pela iniciativa É coragem É muita coragem Poder fazer Abordar esses temas Que são temas polêmicos E tão caros Para o nosso povo Agradecemos pela sua Eu que agradeço Então pessoal Ficamos por aqui Até o nosso próximo encontro Os telefones da casa 3023-7268 3228-6527 E o nosso whatsapp 519728-0478 Um beijo 4-5268-0478 4-525 yet have a character 5-925 yet have a character 5-9238-0478 4-560-0482 E a sua Grey Legenda Adriana Zanotto